Oi gente, tudo bom com vocês? Olha minha turminha aqui bagunçando, o Bob só latindo, né Bob? Deus, estava agora mesmo latindo, como eu comecei a filmar ele parou de latir. O que foi, Bob? O que foi, Juninho? E aí, Zeus? Júnior, agora pegou o rosto diferente. Trocou o osso, que parece o cacho de um cavalo, pelo osso de silicone. Esse osso é muito antigo, gente, esse osso aqui é muito bom também. O que foi, Juninho? Gente, eu vou falar pra vocês, porque que eles começaram a ficar assim, latindo muito, implicando. Foi porque meu marido saiu do sofá e foi sentar na minha poltrona. Aí eles começaram a implicar com meu marido. Eles não gostam que ele sente na minha poltrona. Foi por isso. Gente, então é só isso por hoje. A cara do Júnior. Até o próximo vídeo. Tchau.